Bom, então, em novembro do ano passado, em novembro de 2017 completou um ano que eu fiquei sem tomar anticoncepcional, sem tomar pílula anticoncepcional e eu quis fazer esse vídeo contando pra vocês como é que tá sendo a minha experiência depois desse um ano, o que mudou depois desse um ano e pra explicar sobre isso pra vocês eu pedi perguntas, dúvidas sobre vocês lá no Instagram e hoje eu vou responder todas as dúvidas que vocês me mandaram então se você quer saber mais sobre esse assunto, se você também tá nessa vibe de parar de tomar anticoncepcional se você tem dúvidas, continua assistindo, que quem sabe a dúvida que eu vou responder também não é a sua dúvida vamos lá, tô com a minha colinha aqui, que é meu celular ó, a primeira pergunta é, qual outro método contraceptivo eu recomendo pra quem quer parar de tomar pílula mas tem a vida sexualmente ativa? bom, então gente, recomendar, recomendar, não recomendo nada porque eu não sou médica, então assim, eu não posso receitar nada pra vocês eu não posso, tipo, de fato, recomendar nada pra ninguém, né? já que eu não tenho uma formação voltada pra isso mas eu vou falar sobre a minha experiência bom, eu, né, assim que eu pareço tomar pílula eu passei a usar camisinha masculina inclusive tô usando camisinha masculina até hoje eu já quis colocar DIU, mas tive, assim, problemas em enchar um médico que colocasse pelo plano sem o preço da pedir reembolso então eu me mantive com a camisinha masculina não tive nenhum problema nesse tempo todo que eu tô sem tomar pílula desconcepcional existem vários outros métodos não hormonais tem uma série aqui no canal onde eu falo sobre alguns desses métodos eu vou deixar linkado aqui em cima nos cartões e vou colocar aqui na descrição também a playlist se você quiser assistir mas assim, eu me dei muito bem com a camisinha, né? tem mulheres que preferem usar diafragma, tem mulheres que preferem colocar DIU mas assim, isso é uma decisão muito pessoal, entendeu? então assim, eu recomendo que você teste alguns métodos antes de você escolher de fato um que você vai continuar com ele por muito tempo mas assim, nada é muito fixo você pode começar com a camisinha, trocar, então assim vai muito de pessoa pra pessoa bom, pra quem também usa a pílula pra reduzir as espinhas que tratamento eu recomendo? então gente, mais uma vez eu não posso recomendar nenhum tratamento mas vamos lá se você usava a pílula pra diminuir as suas espinhas, né? eu recomendo muito que você, assim que você parar de tomar pílula anticoncepcional você procure um dermatologista, entendeu? porque assim, as suas espinhas, num primeiro momento, elas vão aumentar muito assim, como você, né? provavelmente você usou anos e você tinha uma melhora muito grande em relação à quantidade de espinha, quantidade de acne assim que você para de tomar anticoncepcional isso aconteceu comigo eu nunca fui uma pessoa de muita espinha mas assim, assim que eu parei de tomar pílula as espinhas voltaram, assim, numa quantidade bem chata, sabe? que eu não tava acostumada e foi uma parada meio difícil pra mim o que eu fiz, cara, assim, tentei levar na boa, entendeu? sabia que era uma fase, sabia que isso era um efeito colateral de ter parado de tomar pílula e assim, sempre limpei muito bem a minha pele comecei a hidratar mais do que eu já hidratava, entendeu? muito doutor solar quando eu ia sair na rua cuidados básicos porque eu não tenho acne, entendeu? mas se você tem tendência de ter acne é interessante que você use produtos específicos pra sua pele, né? e faça acompanhamento, sim, com o dermatologista depois que eu parei com o remédio a minha menstruação ficou desregulada? sim, cara, ela ficou bastante desregulada teve dois ciclos, cara que eles duraram, tipo assim, 40 dias 45 dias eu achei que eu até tava grávida porque a menstruação não descia, gente a menstruação não descia eu não tinha cólica não tinha dor de cabeça não tinha nada então, assim, até o meu ciclo de fato começar a regular demorou pelo menos uns 3, 4 meses, né? assim, eu comecei a tomar remédio muito novo eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu explico por que eu parei de tomar pílula eu vou deixar também linkado aqui pra você ver e eu comecei a tomar pílula muito nova e antes de eu começar a tomar pílula o meu ciclo era bem desregulado, assim eu não tinha um ciclo certinho como nas partes as mulheres têm mas agora, mais velha depois que eu parei de tomar pílula quando o meu ciclo regulou de fato ele regulou num ciclo longo meu ciclo tem, assim, por volta de 33 a 35 dias mas ele não passa disso então, assim, demorou pra regular sim mas depois que ele regulou ele ficou nessa média e continua nessa média desde então eu reparei alguma mudança no crescimento capilar nas unhas e nas cólicas cara, crescimento capilar e unha assim, eu não sei se foi uma coisa que eu de fato não, assim, parei pra ficar reparando mas não notei nada de diferente não em relação à cólica que sim, elas aumentaram, né? porque aquilo anticoncepcional ela tem um efeito colateral de diminuir as suas cólicas, sabe? se você tem muita cólica você passa a ter menos cólica se você sente muita dor você passa a sentir menos dor e é natural que quando você pare de tomar pílula, né? se você é uma pessoa que tem muita cólica as cólicas, sim, elas vão voltar e voltaram comigo, entendeu? fica mais cara é uma coisa que você tem que pesar, entendeu? eu coloquei na balança se eu preferia sentir mais cólica ou se eu preferia não correr risco de ter trombose eu coloquei na balança se eu preferia ter mais cólica ou se eu queria ter minha líbido de volta entendeu? no final, sabe? a cólica foi o que menos pesou então assim, eu uso o bolso de agaclente tomo bucurofeno e gente, vida que segue fazer o quê? como eu me senti fisicamente e emocionalmente depois que eu parei? assim, logo depois que eu parei cara, eu fiquei muito nervosa sério, muito nervosa porque eu não, né? demora para o seu corpo se acostumar com as mudanças, sabe? por mais que você pare de tomar você toma tanto hormônio por tanto tempo que o seu corpo demora para se acostumar entendeu? até o seu nível de hormônio voltar ao normal demora então assim a minha TPM, assim que ela voltou minha TPM voltou, tipo assim muito forte eu ficava muito irritada e eu ficava muito nervosa com muito medo de ficar grávida entendeu? então assim eu várias vezes quis voltar a tomar pílula então o seu emocional pelo menos o meu ele ficou meio desregulado sabe? e fisicamente, né? eu notei que eu quando eu ia ficar menstruada eu retinha muito mais líquido do que com a pílula então assim meu seio ficava muito inchado muito mais do que ficava antes sabe? mas gente, coisas normais entendeu? esse é o funcionamento normal do nosso corpo porque o natural o normal é a gente menstruar entendeu? então esses efeitos colaterais são normais eu acho que assim é o lance de você ter tempo para se acostumar entender como o seu corpo está funcionando depois desse tempo todo tomando pílula entendeu? é uma fase de adaptação como qualquer outra fase de adaptação tem esses momentos difíceis você vai querer desistir você vai querer voltar para uma pílula mas assim eu acho que é importante se você quer realmente parar tenta se manter forte entendeu? que você vai conseguir o que eu notei de diferente no meu corpo depois desse um ano e quanto tempo levou para eu reparar as mudanças? cara assim uma coisa que eu considerei um marco assim depois do tomado de parar a pílula foi que quando eu completou exatamente um ano em novembro do ano passado eu depois de todo esse tempo comecei a reparar que eu estava com um muco clara de ovo para quem não sabe o que é muco clara de ovo tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre muco vaginal vou deixar linkado aqui também mas basicamente é um muco que informa que você está no seu período fértil e assim durante todo esse um ano eu não tinha esse muco né esse muco clara de ovo ele realmente parece ele é transparente ele é bem viscoso ele é bem elástico e cara quando eu completou um ano tipo eu lembro que quando eu botei a mão né eu botei o dedo na minha vagina e vi que estava com o muco mas eu fiquei tão feliz mas tão feliz sabe porque depois de todo esse tempo parecia que o meu corpo realmente estava voltando ao normal sabe ele realmente estava se comportando na maneira natural dele então assim foi um marco sabe para mim depois de um ano ter lá o meu muco certinho e assim para você ver como em alguns casos demora sabe gente cada corpo é um corpo entendeu cada organismo cada organismo funciona de uma maneira diferente então assim em mim demorou um ano para ter o muco né para você depois de dois meses pode ser que você já tenha essa diferença então assim para cada corpo é um corpo sabe não tenta se desesperar sabe se por exemplo você demorar muito a ter sua menstruação de volta existe sabe eu né no ciclo seguinte eu já me estruei depois no anticoncepcional mas tem mulheres que tem mais assim dois, três meses para menstruar se você está fazendo acompanhamento com o seu médico e está tudo bem com você gente não se desespera é normal o corpo precisa de um tempo para se readaptar qual método de contracepção eu uso eu uso só camisinha então assim contracepção mesmo assim aquela que evita de fato você engravidar aquela que realmente protege DST é camisinha e é um método que eu uso camisinha masculina como namorado mas além disso eu uso percepção do muco né então assim eu tento acompanhar o meu muco para descobrir se eu estou de fato no período fértil ou não e eu uso o aplicativo também eu uso a famosa tabelinha que forma de aplicativo então assim ela cara é um aplicativo bem inteligente o que eu uso é o Clue vou deixar o nome aqui embaixo também para vocês verem se vocês quiserem e cara ele sempre acerta gente conforme você vai alimentando com os seus dados ele vai ficando cada vez mais inteligente então assim ele prevê cada vez melhor o seu ciclo então assim nunca tive nenhum problema sabe nunca tive nunca fiquei grávida então nunca tive nenhum problema e eu eu sigo usando camisinha e pretendo usar ainda por um bom tempo eu queria muito colocadinho mas eu não tenho grana ainda para pagar assim a vista né para depois pegar o reembolso então basicamente o que eu uso é de fato camisinha acompanhamento do muco e tabelinha eu perdi peso líquido depois que eu parei com a pílula gente não não perdi peso mas assim eu sou uma pessoa que o peso se mantém assim constante por muito tempo assim eu acho que deve ser questão genética de biotipo não sei mas assim o meu corpo o meu peso sempre fica assim 49 48 50 sempre nessa faixa e mesmo depois de eu ter parado de tomar pílula ele continuou nessa faixa a única diferença que eu notei foi de fato acúmulo de líquido eu acho que aumentou depois que eu parei de tomar pílula né durante o ciclo menstrual assim na TPM eu acumulo muito líquido meu peito fica muito inchado mas assim o peso de fato não aumentou nem diminuiu ele continuou mais ou menos nessa mesma faixa eu tive alterações no meu humor então como eu falei pra vocês no início assim que eu parei de tomar pílula eu fiquei muito nervosa porque assim a pílula bem ou mal ela te dá uma noção de segurança muito grande entendeu como eu tenho um parceiro fixo há muitos anos e a gente tem relação monogâmica e a gente confia um no outro a gente não usava uma camisinha junto com a pílula entendeu então assim eu sempre confio muito na pílula e a partir do momento que eu parei de tomar eu fiquei muito nervosa fiquei muito insegura em relação a isso mas depois que eu fui me acostumando entendeu esse nervosismo em relação a pílula de fato passou mas a minha TPM eu sempre antes de tomar a pílula sempre fui uma pessoa com muita TPM entendeu eu sempre fiquei muito nervosa muito estressada e isso voltou né o que é normal assim se você é uma pessoa tem tendência a ficar muito estressada se você parar de tomar a pílula você vai ficar muito estressada isso é normal entendeu eu sei que tem remédios que você pode tomar tem alguns chás que você pode tomar mas eu eu só sei que eu vou ficar estressada então eu tento entender que eu estou estressada mesmo e peço as pessoas de elevarem entendeu mas tipo assim eu fico bem estressada mesmo tipo assim papo de eu estou andando na rua e a pessoa para na minha frente eu tenho vontade de esganar uma pessoa se encontrar uma TPM mas isso sou eu entendeu como eu falei gente cada corpo é um corpo cada organismo é um organismo cada TPM é uma TPM por exemplo quando eu estava de TPM quando eu tomava remédio eu ficava muito carente não sei porquê tipo assim eu ficava muito carente e agora sem o remédio eu fico muito estressada então assim tem essas diferenças o meu ciclo mudou muito? cara mudou bastante né porque quando você toma pílula você tem um ciclo de 28 dias certinho ou de 21 dependendo de como é a sua pílula mas eu tinha um ciclo perfeito de 28 dias porque é isso que a pílula te dá você tem um ciclo menstrual porque você na verdade não menstruou porque na verdade você não ovula com a pílula mas assim eu sabia exatamente quando eu ia ficar menstruada eu sabia dia da semana que ia ficar menstruada agora sem a pílula apesar do meu ciclo ter se mantido entre 36 e 35 dias não é um reloginho não é exatamente 28 dias às vezes o meu aplicativo diz que eu vou ficar menstruada na quarta e a menstruação vem dois dias depois às vezes vem três dias depois às vezes vem um ou dois dias antes do que previsto pelo aplicativo mas assim o meu ciclo aumentou consideravelmente de 28 dias ele foi para 35 entendeu? e eu tenho mais TPM eu fico mais estressada né e o corpo não é um reloginho às vezes a menstruação atrasa um pouco às vezes ela adianta um pouco então assim essas foram as mudanças que eu reparei no meu ciclo o meu corpo pareceu sentir falta dos hormônios? cara, eu acho que sim eu acho que sim principalmente eu acho que o meu psicológico entendeu? no início, né porque eu tomei pílula gente por uns 5 anos eu acho eu tomei pílula dos meus 17 até os 21 é por aí eu tomei pílula uns 5 anos então assim, né foi muito tempo tomando hormônio o mesmo hormônio então assim quando você para o seu corpo sente falta o seu corpo sente diferença é uma fase de adaptação então assim eu acho que sim meu corpo sentiu falta assim dos hormônios principalmente meu psicológico e aí, né por último mas não menos importante eu sei que é o que todo mundo quer saber como é que ficou meu desejo sexual e aí como é que ficou minha libido como é que ficou minha vontade de transar cara um dos motivos de eu ter parado de tomar pílula foi a libido chegou um ponto que eu não tinha libido eu não tinha vontade de transar assim sexo pra mim assim, tipo sim, eu transava, né tipo mas assim vontade, vontade mesmo eu fiquei em bom tempo sem o que é horrível porque você quer querer se transar e aí você não sente vontade de transar e o negócio que assim te pressiona muito e sabe e causa um certo desconforto de você e o seu parceiro ou você e a sua parceira ou você e os seus parceiros entendeu e assim que eu parei de tomar pílula minha libido demorou um tempo pra voltar porque até o seu corpo se adaptar até os seus hormônios voltarem as taxas normais demoram um pouco entendeu mas assim que o meu corpo se acostumou a falta da pílula nossa sim, a minha libido voltou ela demorou uns 3 meses pra voltar de fato ao normal entendeu mas depois que ela voltou foi o momento a ser lembrada sério foi muito bom acho que é isso gente esse foi o nosso vídeo respondendo dúvidas sobre como é que foi esse 1 ano pra mim sem o desconcepcional eu espero que esse vídeo seja útil pra você que também já parou ou pra quem tá ou pra você que tá pensando em parar de tomar pílula cara meu conselho é se mantenha forte é um período complicado principalmente os primeiros meses depois né que você para de tomar pílula é uma adaptação como qualquer outra tem os seus altos e baixos mas no final cara vale muito a pena vale realmente muito a pena sabe só de você ter o seu corpo funcionando naturalmente de você ter sua libido de volta de você não correr risco de ter trombose cara vale muito a pena como eu comentei com vocês tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o anticoncepcional falando sobre o universo saúde feminina então eu vou deixar aqui nos cartões e na descrição também se você quiser dar uma olhada depois então é isso gente obrigado por vocês terem assistido um grande beijo e até a próxima